Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Sim, Morante faz lista das maiores suspensões da história da NBA Mais Esportes e CHG Kermit. Um jogador do Los Angeles Lakers nos anos 70, foi suspenso por 26 jogos após derrotar Rudy Tonjanovich. Rudy sofreu uma lesão grave após o ataque, e perdeu o restante da temporada 1977-70 sob acusação de violência contra seu exemplo companheiro a NBA, diminuiu a suspensão para 10 jogos após o incidente. Os dois companheiros de equipe do Washington Wizards, foram suspensos depois de apontarem uma arma um para o outro durante uma discussão no vestiário. O jogador, também conhecido como Metal Ouro de Peace, foi preso por seu participação em malícia no Palácio, foi suspensa por 86 jogos. O jogador foi às arquibancadas, para enfrentar um torcedor que jogou cervejas nele.